Oi gente, a receita de hoje é empadão vegano, delicioso, mas olha, o recheio que eu vou falar é opcional, então se você quiser colocar com frango, vai deixar de ser vegano, mas é de cada um, então essa receita vai agradar a todos, tá? Então tá imperdível, fica ligadinho aqui, e antes da receita já vai logo se inscrevendo aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo, isso é muito legal, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai lá e te manda uma mensagem no e-mail, e aí você já vai e assiste. Gente, compartilha esse vídeo com muito mais pessoas, quem receber essa receita vai ficar muito feliz e super ajuda o canal, me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu Conrapa, lá eu também ponho várias receitinhas, e nos stories eu compartilho o meu dia a dia com vocês, e agora vamos pra melhor parte, que é a receita, vem comigo! Vamos começar pela massa, coloque uma xícara de farinha de arroz, eu estou usando a farinha de arroz branco, pode ser a integral também, que aí acrescenta fibra, uma xícara de farinha de aveia, que é a nossa fonte de fibra pra essa massa, meia xícara de polvilho doce, nessa receita o polvilho doce não é substituível, tá gente? Gente, agora, 1 quarto de xícara de fécula de batata, que pode ser substituído por amido de milho, 1 quarto de colher de chá de açafrão da terra, que é o que eu estou usando, ou pode ser cúrcuma, 1 colher de chá de goma xantana, e 1 pitada de sal, sal a gosto, né? A gente coloca só pra quebrar o neutro da massa, e vamos misturar super bem com essa espátula, até a gente não identificar mais qual farinha é qual, nem nada, a gente tem que misturar super bemzinho. Olha só como é que ela já mudou a cor, né? Fica mais com a cor da aveia até. Prontinho, então vamos adicionar 3 quartos de xícara ou 200 gramas de óleo de coco. Olha, 3 quartos de xícara, separa assim no olho mesmo, tá gente? Não tem erro. E aí vamos colocar, olha, eu vou colocar aqui nesse pote, se você quiser também pode fazer essa mistura dessa massa, né? Coloca esse mix de farinhas num processador e coloca o óleo de coco, e o processador vai girando no modo pulsar até se tornar uma massa bem uniforme. Então se você quiser mais praticidade, faça desse jeito no processador. Aqui a gente vai fazer na mão, então agora eu vou colocar a espátula, vou pressionando as farinhas sobre o óleo de coco, pra quê? Pra que o óleo de coco não grude muito na mão, entendeu? Pra futuramente a gente colocar a mão. Então eu vou assim, ó, espalhando, apertando bem as farinhas sobre o óleo de coco, mas se vocês quiserem podem fazer no processador. A única diferença no processador é porque pode ser que a gente não vai passar a umidade das mãos, né? Então pode ser que necessite de um pouquinho de água. Então se necessitar, se não tiver formando uma massa, é só vocês irem colocando água até dar o ponto de massa. Tá? Só não coloca demais. Então agora vamos colocar as mãos na massa e vamos assim, ó, espremendo, espremendo. É assim, sem mistério. O meu óleo de coco, pelo clima que está meio frio, ele estava em tom de, em forma assim de pomada, né? Meio cremoso e tal, não estava líquido. Se o seu tiver líquido, vai ser mais rápido ainda. Então vamos espremendo, espremendo, até ficar bem uniforme. A gente não vê mais as farinhas. Então vamos assim, é sem medo. Olha só, gente, já ficou uniforme. É assim que vai ficar no processador também. Quando ficar assim, olha, moldável, maleável, olha, a gente está apertando e está ficando com o formato do dedo. Aí está pronto. Vamos pegar essa massa aqui, olha, nós vamos dividir em três partes, tá? Por quê? Porque uma é para o fundo, outra para as laterais e a outra para o topo. Então agora vamos fazer o fundo. Eu peguei esse refratário aqui de vidro, eu untei, mas não é necessário, tá, gente? É melhor nem untar, porque untar vai acrescentar mais óleo para essa massa e a gente não quer isso. Olha o tamanho dele, é mais ou menos duas mãos minhas, estão vendo? E aí vamos colocar aqui. Essa é uma das três partes que a gente vai dividir a massa, né? Que esse é o fundo, né? A base da massa, do empadão. Então vamos espalhando com as pontas dos dedos. E é assim, a gente coloca a massa no centro e vai espalhando por toda a forma. Vamos espalhando. Vocês estão vendo ali o óleo? É porque eu untei com azeite. Então eu não aconselho untar. Se untar, a gente usa bem pouquinho óleo. Faltou um pouquinho de massa aqui, eu vou colocar mais um pouquinho. E prontinho, cobrimos toda a base do refratário. Esse refratário eu não vou desenformar. Então é bem mais prático. E agora, para a lateral, olha, peguei um punhado. Vou fazer aqui uma cobrinha. No olho mesmo, né gente? A gente vai pressionando, vai fazendo uma cobrinha. Para quê? Para ficar muito mais fácil, olha. Essa é a lateral. E aí a gente só vai espremendo, espalhando, né? Pressionando bem a massa. E aí pronto, formou a lateralzinha, a paredinha. Vamos espalhando bem, para que ela fique toda do mesmo tamanho. E vamos fazer isso por toda a forma. Feito isso, olha só como é que ficou. Vamos agora dar furadinhas ali, ó. Onde um se junta a parede com o fundo. E o fundo, para quê? Para que não crie nenhuma bolha de ar, nem nada. E é isso. A gente furou. E olha só. E agora vamos levar para a geladeira. Tanto a forma assim, já o refratário. O refratário e a massa que sobrou, vamos levar para a geladeira enquanto a gente faz o recheio. Para o recheio, é um dente de alho. Ou se você preferir, pode ser mais, tá? E a gente pica ele bem picadinho. Agora também, uma cebola média. Calma aí, deixa eu botar esse alho. Já vou colocar logo numa panela. Numa panela média, tá gente? Não pode ser muito pequenininha, porque a gente vai colocar mais coisas. Então, o alho e a cebola é para fazer o refogado, né? Agora vamos picar uma cebola média. Vamos picar bem bonitinho. Prontinho. Vamos colocar na panela junto ao alho também. Olha o alho ali. E vamos colocar nessa panela. Vamos colocando. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Eu respondo o mais rápido possível, tá gente? Não fica tímido, porque eu estou aqui para responder sua dúvida. E agora vamos picar dois tomates. Os tomates, eu gosto muito de retirar as sementes, tá? Não gosto de consumir a semente. Para mim não me faz bem. Então eu sempre retiro e é bem facinho. Nós vamos picar os dois tomates em quadradinhos. Olha. E agora vamos pegar dez azeitonas. As minhas já estavam picadas, então eu peguei de olho, assim, mais ou menos dez. E eu vou picar mais ainda. Para quê? Para que fiquem quadradinhos, sabe? Para que a azeitona se espalhe por todo o recheio. Então eu vou picar mais um bocadinho as azeitonas. Eu estou usando a preta, mas vocês podem usar a verde. Enfim, é a que vocês preferirem, tá? E aí vamos picando aqui bonitinho. Prontinho. Vou separar. E vamos agora picar uma abobrinha. Abobrinha com casca. Essa abobrinha é tamanho médio. E agora vamos para o refogado. Cebola, alho e uma colher de sopa de azeite. Ou um fio de azeite. Eu coloquei no olho mesmo. Vamos dar uma misturada. Ligar o fogo médio. E vamos deixar aí até murchar. Vamos mexendo. Para não queimar, né, gente? Senão a cebola queima, o alho também. Então vamos mexendo aí até murchar bem a cebola. Olha só, já dourou. O alho já está dourado. Então vamos adicionar 300 gramas de palmito. Sem a conserva, tá, gente? Sem aquela água da salmoura. Aquilo dali não é legal. Então eu escorri. Por isso que está numa peneira. Vamos colocar o palmito. E vamos adicionar também. Ó, vamos dar uma misturadinha. Para ele pegar todo esse sabor desse refogado. Desse douradinho do alho, da cebola. E vamos adicionar a abobrinha picada. É importante que a abobrinha esteja com casca, tá, gente? Não tira a casca, não. Porque aí vai deixar ela mais durinha, mais firminha. Porque a abobrinha tem muita água. Senão ela murcha. Aí não fica muito legal. E agora vamos misturar. Vamos misturar bem, junto com palmito, cebola, alho. Vamos misturando para tudo pegar sabor. Vamos deixar aqui até ela dar uma... Ficar mais molinha. Agora vamos adicionar temperos a gosto. Eu estou usando tomilho seco, né, desidratado. Mas vocês podem usar o que vocês preferirem. E manjericão desidratado também. Vocês podem usar salsinha, cebolinha, cheiro verde. Mas se for colocar erva fresca, coloca no finalzinho, tá? Quando a gente já estiver quase tirando a panela do fogo. Porque aí fica mais saboroso. A erva fica melhor, não murcha demais. Agrega mais sabor. Agora vamos adicionar o tomate. Depois que a abobrinha e o palmito já deu uma cozinhadinha, né? Com a água da abobrinha. Vamos adicionar o tomate. Vamos misturar super bem. O tomate também libera bastante água. Então, assim, não é necessário colocar água. A gente só vai misturando. E olha como é que a abobrinha já reduziu, né, gente? Sal a gosto. Cuidado pra não colocar demais. Porque a gente ainda vai colocar a azeitona. Então vai acertando o sal durante o processo, tá, gente? Vamos misturando bem. Sempre mistura pra não grudar nada no fundo da panela. E então vamos adicionar azeitonas. As azeitonas picadinhas. Vamos misturar super bem. Agora é esse momento que vocês provam. Ver se tá do agrado de vocês. O sal. E aí qualquer coisa acerta com mais sal. Vamos adicionar aqui, olha, uma colher de sopa de farinha de arroz. E é bom polvilhar por cima, olha. Pra não ficar uma bolota de farinha de arroz, tá, gente? Assim fica mais fácil de misturar. Vamos polvilhando. Vamos polvilhando e vamos misturar. Continue em fogo médio, tá? Vamos misturar porque aí vocês vão ver que isso vai engrossar e vai virar um creme, né? Não chega a ser um creme, mas fica com aspecto disso. Vamos misturando bem. Olha só como é que já deu uma secada, né? E agora vamos retirar do fogo e deixar esfriar. Agora a massa que tava na geladeira, olha, ela ficou meio dura, tão vendo? Mas só que ela tava bem úmida, lembra? Com óleo de coco e tal. Olha, a gente vai tentar quebrar ela com os dedos. Vamos quebrando. Pra quê? Pra que vire uma farofa. Uma farofa bem bruta, sabe? Vamos quebrando bem. E, se necessário, adicione uma colher de sobremesa de fécula de batata. Eu estou colocando, gente, por quê? Porque eu tinha muito óleo de coco, achei que tava muito úmida. Então a fécula de batata vai ajudar a dar uma ressecadinha. Por quê? Porque a gente quer que essa farofinha que vai ficar em cima do empadão, pra que ela fique mais rigidazinha, mais crocante, né? Pra que ela não se desmanche. Então, que ela continue com aquele aspecto de farofa, né? Meio uma farofinha e não esfarele demais. Então, é isso. Por isso que eu adicionei. Se a sua já tiver mais sequinha, não precisa. Então, olha como é que fica, gente. É assim, ó, bem grosserona. E tá perfeita. Agora eu vou pegar, olha, tava na geladeira. Vocês estão vendo que ficou meio esbranquiçado? É por conta do óleo de coco, que ficou bem geladinho na geladeira. E vamos adicionar o recheio, que já está morno. Ele não tá mais quente, tá? É importante que você espere ele esfriar. E olha só como é que ficou cremoso. Estão vendo? Não fica aquela coisa líquida. Não fica. Então, a farinha de arroz é importante por isso. Vamos colocando aqui. Vamos espalhar bem, bem uniforme, por toda a forma. E olha a cor desse recheio, gente. É lindo demais. Além de ser super gostoso, nutritivo. E a família toda vai amar, né? Mas vocês podem fazer o recheio que vocês preferirem. É só uma ideia. Vamos colocar a farofa por cima. Porque a nossa tampa do empadão vai ser assim. E fica muito maravilhoso. Muito lindo. Se você quiser vender um empadão assim, vai ficar surpreendente. Olha que lindo que ficou, gente. Vamos levar, então, ele pra assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 45 minutos a 50 minutos. Não vamos deixar de passar de 50 minutos, tá? No máximo 55. Não deixa chegar uma hora, porque senão vai ficar durinha. Então, vamos retirar do forno. Ela não fica dourada, tá? A corzinha dela é só por causa do açafrão. E deixa esfriar pra dar uma secadinha. É isso! Eu falei pra vocês esperarem secar quando sair do forno, correto? Bom, eu falei também que não é pra passar dos 50 minutos. Mas, gente, se vocês verem que ainda não tinha atingido, a massa ainda tava molhada demais, vocês podem deixar mais um pouquinho, tá, gente? Então, não é uma regra, não. Desculpa. Agora eu vou pra melhor parte que é provar. Gente, é muito bom. Muito bom. Pra quem não é vegano, mas tudo bem, né? Todos os sabores. Sério. Faça pra galera. E você vai ver que ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Claro que os recheios vão perceber que não tem carne e tal. Mas a massa, eu duvido acreditarem que ela é só esse mix de farinhas com óleo de coco. Porque é muito saborosa, muito gostosa mesmo, desmancha na boca, é levinha. O recheio, na minha opinião, tá sensacional. Porque tudo tá bem al dente, então a gente sente o sabor e a textura de cada um, entendeu? Do palmito, da abobrinha. Olha que abobrinha é difícil, mas dessa forma fica perfeita. Ela não fica molenga demais. Gente, faça que vocês vão amar demais. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível. Gente, eu vou deixar aqui nesse izinho, nesse iCard, a última receitinha aqui do canal. Então é só clicar ali que já vai direto pra lá. Olha, se gostou desse vídeo, assistam os outros aqui do canal. Isso é muito importante e eu amei a companhia de vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijão e até a próxima. Se fizer, me marca lá nas outras redes. Quero muito ver, comentar e dar um monte de coraçãozinho. Beijo! Beijo! Beijo!